Esse é o nosso povo animado aqui de Jubizinho Alô pessoas de saudades de Iguaçu Alô nossa querida melhoridade Aquele abraço, vamos de van Assim ó Oi, fica, amor, por favor, não deixá-lo Fica junto que contigo eu me amar Pois deixei o sabor, me atrai Só me amarelo quando você diz que vai embora Oi, Deus, lá, nem cantar, só te for Ter você é muito mais, amor, e Te abraçar, te beijar, te ser bem Isso não é bom quando você diz que vai embora Essa é a nossa querida melhoridade Que já fingiu parar Fica, amor, por favor, não deixá-lo Fica junto que contigo eu me amar Pois deixei o sabor, me atrai Só me amarelo quando você diz que vai embora Oi, Deus, lá, nem cantar, só te for Ter você é muito mais, amor, e Te abraçar, te pegar, te encher de bem Só me amarelo quando você diz que vai embora Que vai embora quando você diz que vai embora Que vai embora quando você diz que vai embora Não deixá-lo quando você diz que vai embora Não deixá-lo com amor, não deixá-lo com amor Me atrai Só não é bom Quando você diz que vai embora Vou nem dançar Vem tentar Solte um pouco Como é bom Ter de ser a vitória Te abraçar Te pegar Te enxergar Só não é bom Quando você diz que vai embora Tear de ser a vitória Tear de ser a vitória